Fala aí galera, tá tudo? Voltando aqui com o gameplay de Heifstone Heroes of Warcraft e vamos continuar aqui fazendo standard nessa temporada de rank de 32, temporada de novembro e tá na hora de fazer um Hulk e eu vi o Reyna jogando no final da temporada passada, tal, início dessa, muito com esse Shadow Hulk, achei muito legal, falei que falta funcionar na prática, nem ele ainda tá com o deck fechado, ele vira e mexe e faz alterações, mas isso aqui foi a última lista que eu vi ele jogando, né, ele já tá com algumas alterações com relação ao dia anterior, né, ele não usava o Shariu, né, a lendária ali do Hulk, ele colocou, não usava esse Hulk, eu não use, eu não lembro o que que ele usava na verdade antes, ah, usava engenheiro ou novata no lugar Vitória ou morte Vitória ou morte Tá, esse aqui no inicial, não, não Vitória ou não É o quê que a gente só tem de pra bufar o Khatu, 2d-se e a lâmina de Khatu então a gente depende dele pra fazer das outras coisas então eu não há dúvidas se eu seguro não Isso aí Tá, se eu segurar esse Eu vou ter que tirar o golpe sombrio ali Senão eu fico com Muito custo 3 na mão inicial, né Voltou Tá Segurei, mas é bom a gente ter alguma coisa pra voltar Um passo furtivo ou o carinha E é agro Ok O problema de agro é que a gente tem que sair fazendo as coisas Pra sobreviver Né, um Dragon da vida E acaba Quebrando o nosso combo Boa, papagaio Boa, papagaio Bom, por enquanto Acho que a gente pode ficar Assim Custo 3, você tem alguma coisa? Isso aqui mata Berserk Então a gente tá ainda Apanhando dois por turno Porque ele tá batendo ali e não tá podendo fazer poder heroico Tem outra opção? Não É, até Tem a viscerar Não, mas a viscerar não é opção Seria opção se eu pudesse fazer o Edwin Que fazia coin e viscerava ali o Edwin 6-6 Como a gente não teria a mana pra isso Não é opção Ele fez sem Dragon Ele tava segurando Querendo fazer alguma coisa Mas ele tá Com a mão ruim Ainda bem que ele tá com a mão ruim Vamos pensar aqui Acho que eu posso fazer aquela jogada que eu falei, né? Se eu tiver o Executar, é ruim Se não tiver, é bom Se não tiver, é ruim Se não tiver, é bom Porque ele tem ativador fácil Não precisa nem trocar o da cabeçada Simplesmente pinga e executa Mas ele fez pingar e executar Ele perdeu o turno todo Também é bom pra gente Não, ele tinha outra forma de Se executar Aí vai trocar É, nossa Ele não tinha executar Que ótimo Tomou 6 de dano Trocou o carinha E tudo de coisa Deixou 1-2-2 na borde Foi o turno dele Então Fazer aqui pra Já tirar o agressor da nossa cara Brin com isso Dá 4 de dano E já ativa o nosso katum pra 10 Tá, acho que não vai ser o caso Porque Nosso alvo é menor Botou a arma ali de novo Na verdade Deixa eu ver o que a gente pega aqui Não era bem o que a gente queria ver não Mata essa dragoleta Não, faz isso aqui A gente pegou de volta Já era igual, né Mas aqui ele pode Dar com a cara e pingar E dar a aguleta aí na nossa cara Aí trocou Tá bom Acho que eu não vou reclamar ali não Eu queria ter como voltar isso pra mão E é A gente não tem ainda Que é 8 mana pra fazer ali Eu acho que eu vou fazer o Brain Ok E já que eu fiz ele Vou aproveitar aqui E ele vai desesperadamente matar o nosso Brain Complementi nosso combo Mas Ele é agro Então a gente não pode ficar dando mole aqui Esperando o que eu vou Ah, ele matou o Cura Só, olha Se o Hag não me ferrar Não me ferrou Não me ferrou Não me ferrou o rádio Tá certo Temos o Brain Até amanhã Só que a gente não vai usar ele agora Eu vou matar aqui Porque eu não quero bater com a cara E agora aqui Eu posso até aproveitar e copiar mais um Brain Eu acho que é muito Brain Tá bom Eu até pensei em guardar Pra depois a gente fazer Tipo Dois Brain E dar muita coisa Eu vou matar um outro Principalmente Porque a gente não tem Ué Eu tenho Tá com o dragão na mão finalmente? Tá Fez Foi Fez Foi Fez Tá Isso aqui a gente mata ali Mas o problema é esse Hag agora Deixou Ok Ok Leque de facas Nossa Eu não tenho Eu não tenho mana pra fazer O que a gente quer Já vou deixar ele ali Com dano Bota um Brain aqui Pra ele ter É Esse aqui vai Vai pelo time Porque ele vai pingar um Então esse aqui vai tomar pelo time E aí tem a chance do Hag acertar o outro Ou não Porque ele já comprou um negócio ali Pingou errado Porque esse aqui tomou mais dano A gente tomou esse de oito na cara e Estamos aprendendo a brincar com o deck Estamos aprendendo a brincar com o deck Vamos pegar isso aqui 3 de dano Então deixa ele com 13 Porque tem aquela custo 4 Que dá Que dá 4 ou 6 de dano Dependendo da vida Tem que estar abaixo de 12 Não, tem que estar com 12 E será Não, era um dragão Ok Quanto que dá Sucatum? 10 Tem como eu matar? 4 6 Ah Mais aqui 9 10 Não tem como eu matar Aparentemente E sabe que segredos A gente não vai descobrir? Deixa eu ver se Acho que eu tenho que provocar Até dizer chego Então, meu filho Se ele comprar o negócio da 4 de dano Já estou com a de vida Provocar Tem até fazer bico E jogar Mas eu não joguei direito não Podia estar jogando melhor ainda Primeira partida com o deck De coisa E eu testei Estava brincando com o outro deck Mas não de ladino Estava tentando de paladino Algo diferente E não foram muito certo Eu dei um negócio E falei da uva Agora vamos fazer o ladino Também Que tem um tempão que não faz E estamos aqui O peão meu não já tinha Eu estava Engraçado Eu estava doido para fazer esse deck Aí teve um cara que pediu É, faz o Shadow Shadow Eu busquei lá Aí eu pô Eu estava vendo o Reinaldo jogar É, vou fazer Vamos brincar Será até bom Por coisa Para surgir com certeza não Leque de facas contra o xamã É bom se a gente tiver o spell Olha, então não vou segurar na mão não Segurar o xamã É o problema Voltou Lembra disso aqui Não vai ver jogo Não deve dar tempo Use Esse Uzi Pode ser muito bom Principalmente se ele já botar lá Isso Isso Foi lindo Não foi lindo? Cara Tomei um Uzi 2016 Foi perfeito Que é tipo Minha curva 2 O cara botou lá Toma um Uzi Felizmente Eu acho que eu vou dar um leque de facas aqui Para rodar a carta mesmo Boa O segundo a gente não vende ele barato assim não O segundo A gente vende mais caro Quem vai com blood mage Faz bonitinho Backstab Esse aqui eu queria fazer Com uma coisa para voltar para a mão Mas ao mesmo tempo eu não queria deixar ele com um totem Então o nosso quarto turno foi poder heróico sem atacar e faz Foi horrível né Mas Olha as treta acontecendo Totem Temos fete de vingança Temos fete de vingança Três mana para ele Três mana para ele Nós temos um blood mage Conseguiu tirar a borde toda Esse aqui nosso tal nos ficou vivo Que é muito bom Não sei se eu uso isso Não sei se eu uso isso Porque tem o 5-5 bolado para provocar Se eu faço isso face e eviscero Se fizer face e eviscero ele vai fazer aquela costura da onde andando a borde E o problema é que isso não vai se ativar para isso aqui ainda Então vai aqui mesmo Preciso do passe furtivo ou do pandinha para Para isso aqui ficar ativo Porque tem que tomar muito cuidado nessa listagem Por só ter dois disso e isso Para ativar isso Tem que vender um pouco mais caro Baixar isso A gente não baixa de qualquer jeito Aí o problema Olha o problema Bom, agora o que a gente vai ter que fazer Para ativar o combo Deixa eu tomar um de dano eu acho Porque eu dou de dano nele Minha outra opção era matar aqui Para não precisar tomar esse um de dano aqui Mas aí Também dou dano Também dou dano Tem que puxar dano de alguma forma né Agora ele vai dar um de dano na borde Infelizmente Senão isso aqui ficava muito bom Não sei o que ele não tem Não Quer dizer Nem questão que ele não tem Nem questão que isso aqui é melhor Olha 3, 4 Ok, acho que é o suficiente A gente faça a custo 1 ou faça a custo 3? Quer dizer, primeiro deixa eu ver o que eu compro aqui Mas de volta Queria confirmar isso De volta ao original Eles Já está 10 Aquele momento que você queria muito seu leque de facas de volta Queria muito seu leque de facas de volta Já vale a pena a lâmina? Ele já quer dar uma limpeza na borde Não sei até que ponto vale fazer isso aqui não Já tem bastante coisa nessa borde Então Enquanto que já estou com 14 Bom, isso aqui a gente tira algo grande Se tiver um fire elemento da vida Alguma coisa assim Temos um provocar Ele vai tentar dar um lightning storm Agora pegou o spell power Agora ele vai dar sorrindo Dar sorrindo Já comprometendo o cara Já comprometendo o cara Matar isso aqui com esse Não ganha nada do cartão É tipo Vai mata Não tem Nenhuma limpeza de borde na mão Vou ficar feliz Tá Já sei o que eu vou engolir Bom sentido, hein Sou de depravado Tá, vi Limpeza completa de borde O kitum já está 21 O kitum não Já estou falando igual aos caras É katum, caramba Demônio Os caras estão falando Tanto fala Repetindo a nossa cabeça A gente Eu Quando Os caras Eu não gosto quando traduz nome O nome é katum Katum E se fosse ler em português É mais fácil ler Que nem a galera estava lendo Setum Agora Ler Kitum É tenso Tá, acho que a hora é a hora do katum Né Não tem um turno Muito bom aqui não Não sei se eu faço primeiro ou depois Acho que eu faço primeiro E eu tenho a opção de dar 2, 1 e 4 de dano Que ficar Então vou fazer primeiro Porque até às vezes você já pega e bate Vai Beleza Porque como eu tinha flexibilidade de danos Né Eu acho que os primeiros Se não vai ser jamais você troca Para ver o que eu vou conter Eu falei Posso dar 4, 5 1, 2, 3 Tinha Várias opções Né Tu tem que matar Mas é Senão você está morrendo Continua morrendo Continua morto Bem jogado Você venceu Você venceu Você venceu Esse beijo camarada E até que foi Foi legal Hein O deck Rodou direitinho Não sei se foi uma exceção Contra Contra esse Xamã Nossa Aquele use No início Foi tipo ali Né Aquele use No início Na arma Foi muito bom Tipo A gente não tinha jogada Para o segundo turno E o cara bota Primeiro turno O negócio Foi tipo Game Provavelmente Realmente foi game Ali Então tem a lista A base do deck Em volta da Lanças Sombras Que é o Shadow Que é o Shadow Que é o ShadowCast Né E Que eu não tinha Fiz só porque Eu Nem que eu fazia esse deck Porque eu não tinha Mas eu estava vendo Tempo anos Jogando Eu tenho um menino Comentou Fazer o deck Falei Pó Vou fazer esse negócio Aqui Fazer Estou com bastante Pó Vou fazer E eu acho Que é bem legal Para te brincar Aqui Então Os combos Do deck Vocês viram Você bota o Brain Manda o ShadowCast Aí você vai pegar Dois Brain De volta Aí você bota O Brain De volta De novo Aí faz É É o melhor combo Quando você consegue Pegar Mandar o ShadowCast No Brain Aí você pega Dois Brincos Bem Você faz A festa Que é cheia Né Dos gritos De guerra No negócio Né Então esse esquema Tudo aqui E tal Vocês viram E até o próprio Catum Né Catum Se você Às vezes Você faz E manda Passa Passa E volta Já fica Com desconto E a próxima Vez Você faz Manda um Brainzinho Pequenininho E bota Ele Já sabe O que acontece Né Bom galera Se você ainda não Deu seu like Deixe seu like Aí Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal Para comprar Os próximos vídeos De Hapstone Heroes of Firecraft E dos outros jogos Do canal Não esqueça Como eu falei Deixar seu gostinho No vídeo Seu comentário Seu favorito Compartilhar Esse vídeo No seu Facebook E dá o like Nessa fanpage No Facebook Aqui embaixo Na descrição Tem meu Facebook Twitter E meu Instagram E tem também Minhas playlists Hapstone Tem as aventuras Completas Modo normal Sua física Classe heróico Tem a playlist A abertura de pacote Mais 650 pacotes Sendo aberto Em vários vídeos Você que gosta De abrir pacote Vai lá Se distrair A tarde toda Tem a playlist De um rumo A lenda Que eu fiz Tem o meu guia Hapstone A série Hapstone Guia Que é meu guia Para iniciante Vou desde o tutorial Explicando passo a passo Os conceitos De card game Dendo algumas dicas Então se você Não ensina É bom você assistir Para pegar algumas dicas E você pode passar Para um amigo seu Que quer começar a jogar Que você quer Que jogue com você Para ele poder jogar com você Agora você pode Dar uma clicadinha No ícone do canal Entra lá no canal Para você ver Os últimos vídeos Que sempre você acaba Perdendo algum ou outro Porque o YouTube Não avisa Ou você não tem o sininho Ou enfim Você esqueceu De entrar no dia E tem também Que você vê Lá as playlists Hapstone Que eu queria mostrar mais Porque só cabe As últimas seis Ali Para ver bastante Lá Que eu deixo tudo Bem dividido Aí tem conteúdo Para semanas Para você assistir Se você quiser assistir Tudo E mais abaixo Tem os jogos antigos Que eu fazia no canal Tá ok? Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E fui!